Bócio mergulhante, você sabia que às vezes a tireoide cresce tanto que ela desce para dentro do tórax? Pois é, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre essa doença rara. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e hoje eu vou falar um pouco sobre o bócio mergulhante. O bócio é quando a tireoide está aumentada de volume, quando ela cresce. Isso pode ser causado por nódulos, por vários nódulos que crescem ao longo dos anos. Pode ser causado por algumas doenças como o hipertireoidismo, a doença de Graves, ou o hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto. Ou mesmo nas doenças endêmicas, quando há falta de iodo. Isso não acontece no Brasil, pois o sal que nós consumimos, o sal de cozinha, ele contém iodo e consegue suprir as deficiências de iodo que as pessoas têm. Mas às vezes a tireoide cresce bastante e se não for tratada, o bócio, aquela tireoide volumosa, ela começa a criar espaço e descer para dentro do tórax, que é o que a gente chama de mergulhar. Às vezes não causa sintoma algum, mas esse bócio volumoso, essa tireoide muito aumentada, ela pode causar sintomas compressivos. São sintomas como dificuldade de engolir, como dificuldade de respirar, um cansaço, uma sensação de sufocamento, principalmente quando deita à noite, quando o peso da tireoide comprime a traqueia. Mas muitos casos são assintomáticos. O único sintoma que aparece é a tireoide volumosa. A definição de bócio mergulhante é quando ele está abaixo da fúrcula external. Quando ele já deixa de ser do pescoço cervical e já começa a ser torácico. Os exames diagnósticos do bócio mergulhante, inicialmente, todo paciente com uma tireoide aumentada deve ser avaliado com o ultrassom. O ultrassom já consegue dizer se aquela tireoide está aumentada ou não, se ela tem componente mergulhante ou não. Além do ultrassom, o próximo exame é um raio-x de tórax. Ele pode mostrar desvio da traqueia. A traqueia deve ficar centralizada. Quando tem um bócio mergulhante, ela acaba ficando desviada para um dos lados. Ou o próprio exame de tomografia do tórax. Esse sim é o principal exame. Nem todos os pacientes vão precisar de tomografia do tórax. Para mostrar a extensão do bócio. Para ver até onde ele desce. E para planejar a cirurgia. Às vezes a tireoide é tão grande que é preciso fazer uma externotomia. Abrir o externo, como na cirurgia cardíaca. Para que o cirurgião, tanto o cirurgião de cabeça e pescoço, quanto o cirurgião torácico, que é quem participa dessas cirurgias também, consigam retirar toda a tireoide que está dentro do tórax. Na maioria dos casos, isso não é necessário. A cirurgia acontece toda pelo pescoço, como na tireoidectomia convencional. Só que o tamanho da incisão, o tamanho do corte, é um pouco maior. E após ligar o pedículo da tireoide, após identificar o nervo laranja recorrente e soltar toda a tireoide do pescoço, nós conseguimos puxar a tireoide e ela sai pelo pescoço mesmo, sem abrir o tórax. Mas em alguns casos, isso é necessário. E quando isso acontece, aumenta um pouco a morbidade da cirurgia. A cirurgia tem um risco maior de sangrar, a recuperação é mais lenta. Mas é algo necessário, visto que aquela tireoide ali cresceu demais. Então, o melhor a se fazer é detectar isso precocemente, detectar o bócio antes que ele cresça a esse ponto. E isso é detectado através do autoexame, a própria palpação do pescoço, da tireoide, ou através do ultrassom de tireoide, que é o exame que fornece mais informações. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, clique em gostei. Se você conhece alguém que tem bócio, que tem a tireoide aumentada, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, escreva ela nos comentários para que ela veja esse vídeo e saiba um pouco mais sobre essa doença. Se você quer mais informação sobre os nódulos na tireoide, aproveite para baixar totalmente gratuito o meu livro sobre nódulos. O link para download está na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.